Neste vídeo vamos falar sobre retas paralelas e outras retas que as interceptam. Então vamos supor que temos aqui duas retas paralelas. Vamos supor que estamos a trabalhar no plano. O plano vocês podem imaginar como sendo uma superfície plana, como por exemplo aqui este ecrã. E vamos supor que temos duas retas. Vamos supor que temos aqui a primeira reta. Esta reta prolonga-se aqui até infinito, para um lado e para o outro. Temos aqui uma reta e agora vamos desenhar aqui uma outra reta paralela. Uma reta vai ser paralela a esta se estas duas retas não se interceptarem, nunca se interceptarem. Então esta aqui será uma reta paralela. Também se prolonga aqui para infinito, para um lado e para o outro. Vamos assumir que estas duas retas são paralelas. E o exemplo de duas retas não paralelas são, por exemplo, estas duas. Eu podia desenhar aqui esta reta e agora desenhar aqui uma outra reta. Reparem, esta reta aqui não seria paralela a esta porque se interceptam. Estas duas aqui mantêm a mesma direção e, portanto, nunca se vão interceptar. São retas paralelas. E agora vamos supor que temos uma terceira reta que intercepta estas duas retas que nós sabemos que são paralelas. Então vamos supor que temos aqui uma terceira reta que é esta reta. Esta reta, porque intercepta estas duas retas paralelas, tem um nome. Normalmente chamamos a isto uma reta secante. Chamamos a esta uma secante. Então o que se passa é que quando nós temos uma reta secante a duas retas que nós sabemos que são paralelas, vai haver uma relação interessante entre estes ângulos que se formam aqui e aqui. Então vamos começar por representar aqui estes ângulos. Vou criar aqui este ângulo, vou representá-lo aqui neste verde e agora vou representar aqui este ângulo deste lado, não sei, talvez aqui neste rosa. Então temos aqui este ângulo, temos aqui este, depois temos aqui este que eu vou representar aqui noutro tom de verde e, finalmente, temos este aqui que eu vou representar aqui azul. Então temos aqui quatro ângulos que resultam da interseção desta secante com esta reta amarela. Claro que aqui vamos ter mais ângulos. Então o que é interessante quando nós temos uma reta secante a duas retas paralelas é que ângulos correspondentes vão ser iguais. O que é que eu chamo ângulos correspondentes? Aqui, por exemplo, tenho aqui este ângulo aqui. Qual é que vai ser o ângulo correspondente aqui embaixo? Vai ser este. Reparem, de certa forma, são ângulos que estão na mesma posição relativa a este que corresponde a este. Então se este tiver, não sei, vou criar aqui um valor assim, não sei, vamos supor que são 70 graus. Então este aqui também tem 70 graus. Ângulos correspondentes vão ser iguais. Isto se nós tivermos a certeza que estas duas retas são paralelas. Isto é um facto que é muito importante e é muito utilizado em geometria. Portanto, convém nós, digamos que, tomarmos consciência dele e pensar seriamente sobre ele porque é algo importante e que aparece muitas vezes quando nós estamos a fazer argumentos geométricos e tudo isso. Portanto, ângulos correspondentes são iguais. E isso até é mais ou menos claro aqui desta imagem, não é? Que estes dois parecem ter a mesma medida. Nós até podemos desenhar isto talvez de uma forma um bocadinho mais exagerada, ou seja, colocar aqui duas retas paralelas e colocar aqui uma terceira secante, assim talvez mais enviesada. E podem ver aqui que este ângulo, de facto, parece ser igual a este. Ângulos correspondentes vão ser iguais. E claro, nós temos aqui este par de ângulos correspondentes, mas este aqui, este ângulo aqui, também vai ter um correspondente aqui embaixo. Ou seja, o correspondente a este vai ser este e também vai ser igual. Estes dois também são ângulos correspondentes e também vão ser iguais. E depois este aqui vai ser o correspondente a este, que também vão ser iguais. Ou seja, estes dois também são iguais. Se este tiver 70 graus, este aqui também tem 70 graus. E a este corresponde este aqui embaixo. Ou seja, estes dois também são iguais. Temos aqui quatro pares de ângulos correspondentes e eles vão ser iguais dois a dois. Isso é tão importante que eu até vou escrever aqui. Portanto, ângulos correspondentes são iguais. Muito bem, mas agora há mais. Reparem que aqui temos a intersecção de duas retas. Temos este ângulo aqui e temos este ângulo deste lado. Estes dois ângulos também têm uma relação. E até tem um nome. Dizemos que são ângulos verticalmente opostos. E sempre que nós temos duas retas e temos ângulos verticalmente opostos, eles vão ser iguais. Ou seja, este ângulo vai ser igual a este. Eu aqui até vou pintar no mesmo tom de verde. Portanto, este ângulo aqui vai ser igual a este. Estes dois são ângulos verticalmente opostos. Eu vou escrever isso aqui também. Bem, ângulos verticalmente opostos vão ser iguais. E estes dois são, de facto, verticalmente opostos. E, portanto, quer dizer que se este aqui mede 70 graus, este aqui mede 70 graus, quer dizer que este aqui também vai medir 70 graus. E agora acontece aqui algo curioso. É que se este aqui mede 70 graus, este aqui, por ser ângulo correspondente, também mede 70 graus. E quer dizer que este aqui deste lado, que vai ser o ângulo verticalmente oposto a este, também mede 70 graus. Essa é uma forma de chegar à conclusão que este aqui também mede 70 graus. Outra forma é pensar que este aqui vai ser igual a este, por serem ângulos correspondentes. E, portanto, se nós já concluímos que este aqui mede 70 graus, este aqui também vai medir 70 graus. Então, se temos uma reta secante a duas retas paralelas, temos aqui estes quatro ângulos que vão ser iguais. Mas agora ainda há mais. Reparem no seguinte. Temos aqui este ângulo que aqui nós supusemos que tinha 70 graus. E agora temos aqui este ângulo rosa. Reparem que a soma destes dois vai dar 180 graus. Reparem que todo este ângulo aqui, todo este ângulo aqui, no fundo, faz metade de uma circunferência. Faz 180 graus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se este aqui tem 70 graus, este ângulo aqui é rosa, vai ser tal que, quando nós somamos este com este, tem de dar 180. Ou seja, este aqui vai ter 110 graus. Portanto, se este aqui mede 70 graus, este aqui vai ter de medir 110 graus. E reparem agora no seguinte. Este que está aqui deste lado, vai ser o ângulo verticalmente oposto a este. Portanto, se este aqui mede 110 graus, este aqui também vai medir 110 graus. Essa é uma forma de pensar. Outra forma de pensar é pensar que, se este aqui mede 70, então a soma deste com este vai ter de dar 180. E, portanto, este aqui vai ter de ter 110 graus. Reparem que, agora, se este aqui mede 110, quer dizer que este aqui, que é o ângulo correspondente, também vai medir 110 graus. E, pela mesma razão, este que está aqui deste lado, que é um ângulo verticalmente oposto, também vai medir 110 graus. Essa é uma forma de pensar. Outra forma de pensar é pensar que, estes dois, a soma destes dois, a soma destes dois tem de dar 180. O que quer dizer que, se este mede 70, então este tem de medir 110. Outra forma ainda de pensar é pensar que, a soma destes dois também tem de dar 180. Ou seja, se este mede 70, aquele vai ter de medir 110. Há várias formas de pensar isto, mas a verdade é que, quando nós temos uma reta secante a duas retas paralelas, atenção que estas duas retas têm de ser paralelas, então vamos ter aqui quatro ângulos iguais, estes aqui representados a verde, e outros quatro ângulos iguais. O que é algo bem interessante, porque se nós tivermos uma situação destas, e soubermos qual é que é um destes ângulos, na prática podemos concluir qual é que é a medida de todos os outros.